Olá gente, tudo bom? Hoje o vídeo é mostrando pra vocês os meus 5 corretivos favoritos Tem corretivo baratinho, tem corretivo mais caro, tem pra todos os gostos E o vídeo de hoje foram vocês que escolheram lá na minha fanpage Eu postei uma foto perguntando qual vídeo que vocês queriam e que se eram de 5 corretivos favoritos ou de recebido do mês A votação foi bem acirrada, mas quem ganhou foi o corretivo Então o próximo vídeo do canal vai ser os recebidos do mês, ok? E se você não tá me seguindo no Instagram, me segue lá, arroba By Luana Viana, B-Y Luana Viana Pra você ficar por dentro de tudo Primeiro corretivo, que eu não poderia deixar de citar esse corretivo, porque ele é muito bom Eu tenho que sair, minha maquiagem tem que durar, eu não escolho o outro É o Pro Lumber da MAC Esse corretivo é um dos melhores que eu já testei na minha vida Ele é muito, muito, muito bom, tá acabando Ele é um pouquinho caro, 80 reais, quando você olha o vidrinho, parece que vem pouco produto, 9ml Mas ele dura bastante, eu tô com ele já tem um ano Claro que eu não uso ele todo dia, eu uso ele quando eu vou sair mesmo Você tem que ir ali no shopping, alguma coisa do tipo assim, eu não faço ele Eu faço ele quando eu tô indo pra uma festa, quando eu tô indo pra um evento, que a minha caixa tem que durar Então é ele que eu uso, é muito bom A minha cor, pra quem quiser saber, é a NC20 O segundo corretivo favorito é esse daqui da Natura Ele é da Natura Una, ele é assim, bisnaguinha, ó Bem legal mesmo, a minha cor é a clara E ele é muito bom, gente, ele tem uma cobertura muito boa E no meu dia a dia, quando eu vou ao shopping, por exemplo É ele que eu uso, porque ele tem uma cobertura maior E ele me suple muito bem no meu dia a dia Eu super adorei esse corretivo Eu comprei ele pra testar e eu amei Ele tem uma consistência super boa Ele não craquelou na minha linhazinha aqui, né Que a pessoa já passou do ano 25 Então, ele não craquelou Eu gostei bastante, vale a pena vocês investirem Eu acho que custa por volta de 30 reais, se eu não me engano Eu comprei com a Larissa, eu não lembro direito Eu acho que foi 30 reais, vale super a pena Outro corretivo que eu uso, esse aqui eu uso todo dia Porque eu uso ele pra academia, eu uso ele pra ir na padaria Eu uso ele pra ir em tudo quanto é lugar Que é esse aqui, Natura Aquarela Corretivo Facial A cor desse é Beige Claro 01 Ele é muito bom, porque ele é bem clarinho Ele é mais claro que a minha pele Então, o que eu faço? Eu passo ele aqui assim Por cima dessa manchinha que eu tenho aqui Que meu problema não é a olheira Eu não tenho muita olheira Eu tenho duas manchas aqui em cima da maçã Que fica marronzinha, eu tenho que cobrir ela Então, eu passo ele aqui assim Pra cobrir essa manchinha marrom E eu passo ele aqui assim no topo do meu nariz Pra depois eu fazer um contorno E fica clarinho E eu tô amando esse corretivo, gente Foi 16 reais, eu comprei na promoção E vale super a pena Ele é bem prático de usar Eu recomendo muito Se você tá procurando um corretivo pra usar no seu dia a dia Pra bater Vai nessa daqui que vocês vão gostar Super baratinho e super funciona Dois corretivos, dois últimos São corretivos de ultra fixação Muito forte, cobre tudo Muito bom mesmo E por que vocês vão perguntar Porque eu não citei eles dois no início Como eu falei pra vocês Eu tenho muito pouca olheira Então, pra mim, eles não ficam muito pesados Entendeu? Eu não tenho necessidade de tanta cobertura Igual esses corretivos aqui dão Mas eu gosto deles muito Pra usar nas minhas clientes Então, eu gosto muito, 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 muito Quando a olheira do cliente é muito roxa Muito roxa O Mary Kay, o Yellow É uma maravilha, gente Se a sua olheira é muito roxinha Muito roxinha mesmo Compra o Yellow Que vocês vão adorar É muito bom mesmo Vocês vão amar o Yellow Ele é muito bom Ele cobre muito Assim, eu uso ele em todas as minhas clientes Eu não uso outro corretivo Porque isso aqui dá pra todo mundo Porque as olheiras geralmente São bem roxeadas E o amarelo supre muito Ele tapa muito bem E quando você precisa colocar Uma camada muito espessa dele Você tem que colocar um corretivo Na cor da sua cliente Senão ela fica com essa área aqui Meio amarelada Depois você passa a base Fica meio acinzentada Mas se não for muita coisa Se passar pouca coisa de corretivo É só você passar uma base por cima Nem precisa passar outro corretivo por cima Eu amo isso aqui pra usar em cliente Eu não uso em mim Porque como eu falei pra vocês Eu não tenho olheira Eu tenho uma mancha aqui Desgraçada Que ela não sai por nada Outro corretivo também E o último É esse camuflagem aqui Da Dermacolo Ele é da Criolan Ele vem assim no potinho Eu tenho ele na paleta também Só que tá dentro da minha case de maquiadora Eu não peguei Esse aqui é o meu Da minha cor Que eu deixei aqui E eu comprei uma case Com várias cores Pra usar em cliente Ele é muito bom Ele cobre tatuagem Gente Ele cobre tatuagem Depois eu vou fazer uma Eu vou fazer uma cobertura Na minha tatuagem Vou tirar foto Vou colocar no blog Pra vocês poderem ver Ele cobre tatuagem Então vocês conferem o post aqui no blog Vou deixar o link do post aqui No box de informação É só você clicar ali Que você vai ser direcionado pro blog E lá vai ter O que que tem em lojinha pra vender Eu coloco lá O que que já tem resenha no blog Eu coloco também E vou colocar uma foto desse corretivo Pra vocês verem O quão bom é a cobertura desse corretivo Ele é muito, muito bom Mas ele é muito pesado Então pro dia a dia não pode Eu uso ele com essa minha mancha aqui No vídeo vocês não vão conseguir ver a mancha Porque eu tapei o corretivo, né? Mas com essa mancha aqui Tá bem acentuada mesmo Eu uso esse aqui Só em cima da mancha Pra poder cobrir ela E fica perfeito Então é isso galera Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esquece que tem gostei pra mim Que ajuda muito na divulgação do vídeo Pega o link aqui em cima Compartilha no Facebook Pra suas amigas verem também Se inscreve aqui embaixo no canal Deixe um comentário me contando Qual que é o seu corretivo favorito Se tem algum aí que eu não testei ainda Pra me poder testar Então é isso Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau